Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Elie e estou gravando mais um vídeo aqui para o canal. E bom gente, hoje eu selecionei algumas perguntas que vocês fizeram para eu responder hoje. Então vamos lá! Gente, o meu maior sonho é chegar aos 100k de inscritos e eu ganhar a minha placa do Youtube. Vou deixar o link da música aí na descrição. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? É, Gabriel, eu vou deixar essa pergunta pendente, tá bom? Nicole Gamer perguntou Que dia e ano você criou o seu canal? Eu criei o meu canal dia 14 de abril de 2020. Que dia é o seu aniversário? O meu aniversário é dia 10 de outubro. Qual vídeo do canal você mais gostou? Eu gostei mais, até agora, do vídeo da batalha de construção que eu fiz com a minha amiga. Vou deixar o link aí na descrição. Qual é a sua meta de inscritos? A minha meta de inscritos até agora é 5 mil. Se me escolher, manda beijos. Um beijo para Nicole Gamer. Pantera Cor de Rosa comentou Qual o seu nome completo? Gente, o meu nome completo é Ana Lívia Souza da Silva. Tem irmã ou irmão? Sim, gente. Eu sou filha única por parte de mãe. Mas por parte de pai, eu tenho 6 irmãos. Me fixa? Sim. Manda salve? Um salve para Pantera Cor de Rosa. Já o Santos perguntou Qual a sua idade? Gente, pra quem não sabe, eu tenho 13 anos. Sua comida favorita? Minha comida favorita é pizza. Pretende mostrar o rosto? Gente, eu já mostrei o rosto no especial de 1K. Vou deixar o link do vídeo aí nos cards. Qual a sua cor favorita? Rosa e turquesa. Manda beijo. Um beijo para o Géas Santos. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.